Sou o andarilho que caminha pelo mundo sem parar Em busca de um abrigo e de uma mão pra me apagar De este mundo eu sei que nada vou levar E tudo que me resta só me deixa desejar É solveni, é solveni, mas mesmo assim tens um cheiro de jasmim É solveni, é solveni, mas mesmo assim tens um cheiro de jasmim É dia que amanhece, amanhã que é que floresce Deus que me guarde do futuro que antecede É dia que amanhece, amanhã que é que floresce Deus que me guarde do futuro que antecede É solveni, é solveni, é solveni, é solveni Mas mesmo assim tens um cheiro de jasmim Oi Falei, falou, falei, 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 falou Por favor, me diga logo que tipo de rei eu sou Falei, falou, falei, falei, falou Por favor, me diga logo que tipo de rei eu sou É solveni, é solveni, é solveni, mas mesmo assim tens um cheiro de jasmim Ai, é solveni, é solveni, é solveni, mas mesmo assim tens um cheiro de jasmim É dia que amanhece, amanhã que é que floresce Deus que me guarde do futuro que antecede É solveni, é solveni, é solveni, é solveni, mas mesmo assim tens um cheiro de jasmim Ai, é solveni, é solveni, é solveni, mas mesmo assim tens um cheiro de jasmim Sou o andarilho que caminha pelo mundo sem parar Em busca de um abrigo e de uma mão pra me apagar Deste mundo eu sei que nada vou levar E tudo que me resta só me deixa desejar É sobre mim, é sobre mim Mas mesmo assim tens um cheiro de jasminho Falei, falou, falei, falei, falou Por favor me diga logo que tipo de rei eu sou Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Não dá pra mim, não dá pedal, não tem perdão Se eu errei, você errou mais do que eu Falei por mim, falei por ti, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu A minha mente é super quente, mas você não entendeu Sou um cão de raça mestrado, que faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal romado e não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Não dá pra mim, não dá pedal, não tem perdão Se eu errei, você errou mais do que eu Falei por mim, falei por ti, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu A minha mente é super quente, mas você não entendeu Sou um cão de raça mestrado, que faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal romado e não perdoa ninguém Ai, 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 amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor Eu gosto de você menina, só você sabe fazer Morena que me faz fina, lua, lua, anda azul Morena, moreno, arrefia, meu amor Morena, moreno, arrefia, meu amor Morena, moreno, arrefia, meu amor Amor, 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 amor Eu estou aqui quando você quer Você sabe muito bem que é a minha mulher Eu estou aqui quando você quer Você sabe muito bem que é a minha mulher Eu gosto de você menina, só você sabe fazer Morena que me faz fina, lua, lua, anda azul Morena, moreno, arrefia, meu amor Morena, moreno, arrefia, meu amor Morena, moreno, arrefia, meu amor Amor, 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 amor Eu estou aqui quando você quer Você sabe muito bem que é a minha mulher Eu estou aqui quando você quer Você sabe muito bem que é a minha mulher Eu gosto de você menina, só você sabe fazer Morena que me faz fina, lua, lua, anda azul Morena, moreno, arrefia, meu amor Morena, moreno, arrefia, meu amor Morena, moreno, arrefia, meu amor Amor, 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 amor Eu estou aqui quando você quer Você sabe muito bem que é a minha mulher Eu estou aqui quando você quer Você sabe muito bem que é